Rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui o craque neto detonando o Tite. Também vamos ver aqui o que o Marco Braz falou sobre a chegada do Tite no Flamengo. José, ninguém fala nada. Aí vocês ficam pagando o pau pro Tite, vocês corintianos, vocês acham que tem amor mesmo? Com as Copas do Mundo, ele não fez nada. Na Copa América, o Tite na seleção brasileira é um treinador medíocre. Um trabalho no começo do ano, sem que ele esteja no meio do processo. E aí quando você, quanto maior a prateleira que tiver o técnico, o tamanho do técnico, ele muitas vezes não quer pegar, tá faltando 12 jogos pra acabar o Campeonato Brasileiro. Salve, salve nação rubro-negra! Então é isso aí pessoal, no vídeo de hoje vamos ver aqui o craque neto desabafou e detonou ao vivo o treinador do Flamengo, Tite. Também vamos ver o que o Marco Braz falou sobre a chegada do Tite aí, faltando muitas rodadas até o final do Campeonato Brasileiro terminar. E também sobre o projeto de 2024 do Flamengo. Mas antes da gente já dar início aqui pessoal, já se inscreve aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Deixa muito like nesse vídeo que é muito importante pro YouTube tá nos jogando lá no topo, beleza? Então eu conto com a sua ajuda na ação, já se inscreva, deixa muito like, compartilha o vídeo. Vem comigo e bora ver o que rolou hoje. Como foi todo esse processo? Como você conversou com ele? Quando iniciaram as conversas? Assim, eu acho que as pessoas não têm às vezes, não é sensibilidade, mas não sabem da importância de você começar um trabalho no começo do ano, sem que ele esteja no meio do processo. E aí quando você, quanto maior a prateleira que tiver o técnico, o tamanho do técnico, ele muitas vezes não quer pegar, tô faltando 12 jogos pra acabar o Campeonato Brasileiro. Fora isso, tinha uma demanda, uma análise dele, em que lá atrás ele tinha se comprometido a falar do que não iria trabalhar, pelo menos a curto prazo, no Brasil. Tinha um comprometimento desse com a família. Então a gente precisava passar por esses pontos. Foi, assim, foi, eu acho que, foi muito legal a citação dele, porque a gente teve muito tempo junto num processo de convencimento, que não é a parte financeira só, né? Tem muitas coisas que não são mais a parte financeira. E lógico que depois no final ficou ali um ponto parado aí, mas a gente avançou bem nos outros temas e isso aí proporcionou ele estar aqui hoje com a gente. Confiante? Tem um técnico que veio de seleção brasileira, voltando a trabalhar com o clube agora, com o know-how do Tite? Tô muito confiante. E tô muito confiante pelo que eu vi nessas primeiras horas aqui. A maneira com que ele andou aqui dentro do CT, a maneira com que ele se relacionou aqui com outras pessoas, a maneira em que a gente teve as reuniões aqui com todos os departamentos aqui dentro do futebol, essa junção, essa comunicação, ele é muito importante porque é um ambiente muito sensível em que todo mundo interpreta ou acha alguma coisa. Então, quando você demonstra unidade, quando você demonstra clareza nas tomadas de decisão, com certeza ela será mais transparente. O Tite é o treinador mais bem dos ridículos para a seleção brasileira. Duas Copas do Mundo, ele não fez nada. Seis, oito anos. O que que ele fez? Que o Dunga não fez, que outros não fizeram. Ele chegou às quartas de final. É um treinador pequenininho. Pô, ele perdeu para a Argentina na final da Copa América. O Tite na seleção brasileira é um treinador medíocre. Medíocre. Que no Aurélio é mais ou menos. É o que eu sou na televisão. Medíocre. É, mas mais ou menos. Sim, passei de ano. Está tudo certo. Tenho saudações. Agora, o Tite no Palmeiras foi uma vergonha. No Atlético, ele quase caiu, meu irmão. Caiu. Ele que caiu? Não, ele saiu. Ele caiu. Mas ninguém fala que o Filipão também, que o Luxemburgo também. Por exemplo, quem que foi campeão? Quem que foi campeão pelo Vasco? Foi o... Do Riva? Não, não. Quando teve com o São Caetano. Não foi o João Santana? Joel. Não foi? Mas quem que ficou direto? Vocês lembram ou não? Então, a gente não lembra. O cara pegou dois jogos só. É isso. Então, o Tite, Atlético Mineiro, Paulo. Então, aonde foi que o Tite se fortaleceu e se virou o maior treinador da história do Corinthians? Foi do Corinthians. Porque lá ele foi treinador mesmo. E o melhor da história. E o melhor da história. O melhor da história. Mas aí tem esse papinho furado. Ah, porque eu amo. Ah, porque é minha pele. Ah, porque é minha segunda pista. Isso é mentira. Ah, porque é meu irmão. Ah, porque é minha sogra. Porque é meu não sei o quê. E que não sei o quê. Eu não vou trabalhar. Cara, ele não ir trabalhar, tá tudo certo, irmão. Eu respeito isso. Porque a gente pode mudar de opinião. Tanto quando faz coisas erradas, quando faz coisas boas. Ou quando você acha que você vai... Tá tudo certo. Nossa, quantas vezes aqui eu tô aqui há 23 anos na banda, 11 anos nos donos da bola. Você acha que eu já não mudei de opinião? Você acha que eu já não mudei de opinião com o time, com o jogador, que era bom e depois ficou ruim, que era ruim e ficou bom? Qual o problema diante da Copa do Mundo é ele falar que ele não quer trabalhar nenhum pra mim. Nenhum. Mas não venha pagar de gatinho, né? Não venha pagar que é o... Olha, com esse fono maravilhoso, com essa voz incrível, com esse coach que virou de falar as coisas de uma maneira que acha que é inteligente. Se fosse bom, tava no Liverpool. Se fosse bom, depois da Copa, tava onde? Tava na seleção do Uruguai. Quem que é o treinador que foi contratado depois do Oscar Tavares? Biel, seu louco, não é? Nem isso. No Paraguai. Irmão, aonde foi da Europa? Qual o treinador brasileiro que deu certo na Europa sendo treinador de Copa do Mundo? Nem o Filipão, nem o Luxemburgo, que é melhor que eles todos. Na fase do Luxemburgo, né, Veloso? Na década de 90. Na década de 90. Alguém contratou? O Valência contratou? Ô, o Lúcia foi pra lá e ninguém sabia quem ele é. O Filipão foi no Chelsea. Vamos lá. Vamos comer com o Drunk Bay ou o John Terry. Que é o cara que você nunca convide e nunca vai no churrasco junto com ele porque ele quer dar o bote na sua mulher. Né? Entendeu? Aí os caras derrubaram ele. Mas, meu irmão, vamos lá. Qual foi o outro treinador? Dunga. Qual o time que contratou o Dunga da Espanha? Vamos lá, o Tite. Qual o time da Itália que tá numa pindaíba? Que tá num futebol medíocre. Uma medíocreidade da Itália. Nem Copa do Mundo ele disputou. Qual foi o time que escolheu o Tite? O César Sampaio. Que quando tá fora, é bonzinho. Quando fica com os caras. Quando vai trabalhar, não conversa com ninguém. Não vai a evento. Não conta piada. Só fica com os caras de lá. Aí quando perde o emprego, pelo amor de Deus, vai em tudo programa. É mentira, minha. É mentira, minha. Aí Kleber. Tava lá de empregado. Filho dele de empregado. Aí vem o Flamengo. Contata o cara. A maioria da torcida não gostou muito, não. Pô, peraí. Um treinador que assume e tem receio de enfrentar o Corinthians. Por que o Corinthians vai vaiar ele? Porque o Corinthians vai xingar. Ô, meu irmão. O Corinthians, a maior virtude. O maior bem do Corinthians é a torcida. Não é conselheiro igual eu. Não sou ídolo igual eu. É a torcida. Mas as pessoas fazem tão mal pro Corinthians que o próprio Tite, que disse em várias entrevistas e que fala o que ele falou quatro vezes não. Eu não sei se é verdade. E também não vou falar o que o Duírio falou pra mim. Não vou falar. Não vou. Porque é uma coisa minha e dele. Agora, esse papinho furado, oito anos de Copa do Mundo, não levou os jogadores que tinham que levar. Olha só, eu queria saber qual o ambiente do Tite com o Gabigol. Queria saber como é que faz. Queria saber o que ele vai fazer. O Ambi, doze jogos. Doze jogos. E aí, você, torcedor do Corinthians, talvez você não saiba quem realmente ama o Corinthians. Porque o que ele fez durante esse tempo todo... Onde o Tite foi grande treinador não sendo o Grêmio e do Corinthians? Tem outro time? Vocês lembram? Vocês três? Nicola, Veloso. Que tem que ganhar para ele a CSP. O que tem no Tite aí? Sou, você lembra? Não, eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. O Corinthians foi a salvação dele e que ele foi muito bem. Ele é o maior treinador na história do Corinthians. Mas ele... Ele caiu no Tolima, né? Isso. A verdade, se não fosse o André Sanches, ele não seria. Ele não seria treinador. Ele não seria o que ele é hoje. Não, não o que ele é hoje. Porque cada um trabalha... Ele não teria esse tamanho. Não teria esse tamanho. Ele, se não fosse o Andrés, ele não teria esse tamanho. Porque ele ia ser mandado embora do Corinthians, como iria e como foi, mandado embora de todos os times que ele passou. De todos os times. E ficou uma perna. Não lembro do senhor Gardelli. Não lembro do senhor Arminio. Não lembro do Barani. Não lembro do Gilberto, fisioterapeuta. Não lembro do Claudião. Não lembro do Zé Bundão, roupeiro. Salve, nação Rubro Negra. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, acabou de vazar uma informação de que a diretoria do Palmeiras tem uma reunião marcada para 10 horas com o representante de Bruno Henrique. Então, uma notícia bombástica e inesperada para a torcida flamenguista. Isso aí que acabou sendo vazado. Onde o Bruno Henrique, pessoal, ainda não conseguiu fazer a sua renovação de contrato com a equipe do Flamengo. E, assim, a situação do Bruno Henrique no Flamengo está muito complicada porque o Flamengo não consegue chegar a um acordo com o atacante Rubro Negro. O Bruno Henrique que tem o desejo de permanecer na equipe do Flamengo. Só que o Palmeiras aí vem muito forte nessa contratação. O Palmeiras mostrou um grande interesse no Bruno Henrique. Está disposto a pagar, né, a pedida dele aí. Três anos de contrato e um salário aí astronômico. E o Flamengo ainda não conseguiu fazer esse acordo com o jogador. Porque o Flamengo acha que é um investimento muito alto para um jogador já de 33 anos. A informação aqui que tem é que não é segredo para ninguém. Que a equipe do Palmeiras tem interesse na contratação do atacante Bruno Henrique, ídolo do Flamengo. O atacante tem um contrato com a equipe Rubro Negro até final de dezembro deste ano. E ainda não renovou e não chegou a um acordo com a equipe do Flamengo. Sabendo disso, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, cobrada aí pelos torcedores palmeirenses por reforços. Cadê, 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 Leila Pereira? Quer fechar um negócio com o jogador para apresentá-lo como super reforço já no começo do próximo ano. Bruno Henrique é um jogador muito acima da média e mostra isso desde 2019. Então, é um jogador aí que não caiu em rendimento. Apesar de ter passado aí por uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia aí que tinha que tomar bastante cuidado. Ele conseguiu voltar e voltar muito bem com a camisa do Flamengo. Então, a equipe do Palmeiras aí mostrou esse interesse. A Leila Pereira quer sim esse reforço. Até o próprio diretor da equipe do Palmeiras também mostrou que tinha interesse no Bruno Henrique. Ele falou que um jogador desse patamar, qualquer time tem interesse. E o Palmeiras tem sim interesse no Bruno Henrique. Então, a situação aí entre Palmeiras e Bruno Henrique, eu acho que está mais à frente do que a renovação dele com a camisa do Flamengo. Porque os dirigentes do Flamengo não sentam para conversar com o jogador. Já está chegando na reta final aí do seu contrato. E o Palmeiras aí vem muito forte para contratar o Bruno Henrique. Mas comenta aqui, pessoal. O Flamengo tem que renovar com o Bruno Henrique. Comenta aqui, deixa a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Deixe muito like nesse vídeo que é muito importante. Ativa o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. E fui!